Oh, Grin, come on! Grin o quê, caralho? Mas isto está a passar ou quê? Tenho que passar por ti. Passa por mim o quê, pá? Tava à minha frente como é que passou por mim? Sou burro de merda. Oh no, meu Zorlach. Não, Bruno, sou Zorlach, mano. Se fazes merda, não tenho a culpa, mano. A smoke deu feito. Porra, se a smoke dá feito, estás merda culpado. Olha para a puta da... para a frente. Assinado o meu perfil.